Galera, eu sei que esse jogo já lançou há muito tempo, mas eu vou trazer pra vocês, porque a história é muito interessante. Eu já joguei primeiro o começo, né? Mas eu vou jogar com vocês novamente, senão não ia ter graça começar a dar onde eu parei. Deixa eu achar a opção de novo jogo aqui. Será que tem a opção de jogar online? Nem sabia dessa façanha. Cancela, cancela. Quero um novo jogo, novo jogo, novo jogo. Iniciativa Avengers. Que isso, que isso, que isso? Uuuuuh! Ah, tá ali, ó. Tô em 8% Vou botar reiniciar progresso da campanha. Segura! E vamo do começo. Vamo no normal, né? Atenção. Todos os dias a gente vê isso acontecer cada vez mais. Pessoas com poder atingindo quem tá embaixo. Mas os Avengers não eram assim. Eu acreditava nisso de coração. Continuo pensando que isso deve ter acontecido por um motivo. Talvez seja isso que eu estava esperando. Talvez eu finalmente faça parte de algo maior. Tô vendo a ponte, Abu, olha! Até que enfim... Esses bancos não reclinam. É tudo tão lindo. Por que o nome é Ponte Golangueja e se ela não é dorada? Tem tantas crianças aqui. Aposto que as histórias delas são incríveis. A competição deixa a gente forte. E se não gostarem da minha história? E se ela não tiver nada a ver? Ela tem que ser perfeita, entende? Quando você nasceu, seu irmão disse que seus olhos eram esbugalhados. O quê? Mas para mim, seus olhos eram as coisas mais lindas que eu já tinha visto. Somos todos viventes, Kamala. Devia ter orgulho de quem é. Eu te amo, Abu. Te amo mais. Tenho certeza de que você vai ganhar. Ah, imagina só! E o vencedor de melhor fanfic do mundo é... Avengers! Contra os lagartos malignos do esgoto de Kamala Khan! Ah, e a multidão enlouquece! Esse é o espírito. Me promete uma coisa. De qualquer forma... Ah, eu sempre vou ser boa, Abu. Ah, Beta. Bom não é o que você é. É o que você faz. Minha garota. Pessoal, estamos nos aproximando do quartel-general dos Avengers. E vamos a lembrar de mera emprego. Anda, Abu. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Espera aí. Esses são rangers? Uou! Que incrível! Concurso de fanfic? Ai, morreu! Ai, morreu! Vamos correr! E aí, e aí? Precisa de ajuda? E aí, esse é o meu pai. Yusuf. Oscar, ótimo. Não deixem de participar da nossa casa aos quadrinhos. Se juntarem todos os cinco, podem ficar na galeria VIP. Quando tiverem todos, é só passar o celular no elevador e pronto. Divirtam-se. Engraçado que a qualidade do... Do jogo da Cansin é outra. Chega na gameplay é outra coisa. Qualidade do... Nossa. Coisa horrível. Beleza. A gente tem que ir primeiro. Vamos aqui logo. Qual foi? O cara não falou nada. Que doideira, hein? Que doideira, hein? Que doideira, hein? Isso é tão legal. Epa. Que atrocidade é essa? Ah, perdão Você é muito pequena, difícil vê-la Não precisa ter medo diante de um filho de Odin Embora eu entenda o impulso Como é o seu nome? Kamala Khan E o que é isso que você está segurando? Ah, é um canhão de muons de alta densidade Luva repulsora modelo 3 é o primeiro amor do Tony Stark Pelas barbas de Odin Quase tão intimidadora quanto o homem que a usa, não? Ah, vou ser engraçado Sou mesmo Veja, uma arma de verdade Que não precisa ser aprimorada Oh, caramba Tremia até a manete aqui Quem me empunhar este martelo se for digno Ou digna, possuirá O poder do grande Thor De fato A diferença entre a bugiganga do Stark e o poder de um deus Acho que sim Mas Todo herói tem que começar por algum lugar Não é? Sim Sim, é claro Você é um tanto sábia para alguém tão jovem Valeu Você também Kamala Khan Hum, guardarei seu nome Eu nem acredito que acabei de conhecer o deus do trovão O deus do trovão O deus do trovão Que lane acerta os alvos vermelhos Evita месяço Vermelho? Sem problemas Tô mandando a Deus! Isso! E já temos um quadrinho, vamos buscar outro, tá no outro lugar, vamos lá Noé logo. Capita. Vai fora daqui. Vai fora daqui. O que? Sabe quem disse? Não foi de verdade saberia. Cara cheio de espinha. Camalacan. Ótimo. E os quadrinos acabaram. Olha, você serve de consolo. Você foi bem corajosa. É, é. Cap. Valeu. Eu acho que você é fã da Capitã Marvel. Ela não está no planeta, mas adoraria ter te conhecido. Foi mal. Você é o Capitão América? Ah, eu sou a Kamala. Kamala Kam. 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 A sua história tinha os lagartos malignos. Os lagartos do esgoto, é. Isso. É. O Thor se divertiu muito com essa. Disse que já tiveram um problema com lagartos do esgoto em Asgard. Vocês leram a minha história? Todas que enviaram. Isso é tão legal. Aí Cap, a gente tem que ir pro palco. O Tarleton tá ficando ansioso. Viu o Thor? Já era pra ele estar aqui. Ah, eu vi ele. Eu vi, é. Ele tava no estande do Stark, mas... Ele não deve estar mais lá, porque eu vi ele indo embora. Quem é a garota? Nat, permita-me apresentar uma das nossas concorrentes. Essa é a Kamala Kam. Especialista em lagartos malignos do esgoto. Ah, claro. Ah, e aquilo que você me fez fazer com a tampa do bueiro? Foi incrível. Tipo, não é nada comparado com o que aconteceu entre você e a Madame Hydra. Aquilo... Foi muito louco. É melhor a gente ir pro palco. Certo. Foi um prazer, Kamala. Até depois, garota. Até depois. Era... O Capitão América e a Black Widow. Eu vou morrer! E morreu. Temos então... A... 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 A gente pegou a E. A... Vamo na... Tem... Tem o que é entrar aqui? Ah, não tá aqui. Legal! Achei mais... São aqueles cientistas da TV. O TRG foi feito para o povo. Não é um brinquedinho de bilionários. E ainda pode ser. Mantenha o foco no que importa. O nosso trabalho vai mudar o mundo, George. Eu sei que você não gosta dessa ostentação, mas vai valer a pena. Ele vai querer controle, lucro. E não vamos permitir. Este é o seu momento. Com o financiamento destaque à sua mente, você será um herói para todas essas pessoas. Você não vê. Estamos tão perto. Olha você aí. Bruce? Você sumiu hoje de manhã. Sempre tenho trabalho. Eu sei. Ah, é. Pensei que beijaram na boca ou beijaram. Só uma coisinha de nada. É que a gente estava captando umas leituras estranhas do... Do reator George. Talvez tivesse razão. Talvez a gente tenha se precipitado muito abrindo isso para o público. Podemos dar uma analisada nos números só mais uma vez? Ah, sim, 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 certamente. Obrigado. Desculpa mesmo. Aí, o que você está fazendo aqui? Oh, oh. Eu, é... Me perdi? Claro. Volte para o evento principal, tá bom? Ah, eu já tenho esse. Peraí. Talvez eu consiga trocar esse com aquele menino. É verdade. Aí, achei o quadrinho que você queria. Maneiro. Troco contigo. Foi um prazer fazer negócios com você. Mais um quadrinho. Agora, a gente tem que pegar o B e o D. Que está... Aonde? Vamos no D logo. Doutor. Opa! Digno. Digno já é muito bom. Aqui está o seu quadrinho. Valeu. Quase lá. Estou chegando, Galeria VIP. Como é que tem que ir? Acho que não é por aqui não, ué. Está por aqui. Ah, tá. Então, América e os Avengers. Duelo no super-herói. Nossa. Hulk Saga. Então tá. Vamos nessa. Último quadrinho. Que é onde mesmo? Ué. Ô caramba. Caramba. Diretor Fury. Diretor Fury. Desculpado que o reator do porta-aviões não seja capaz de conter esse Terrigem. Não sabemos nada. Não estaríamos avançando se isso não fosse realmente seguro. O Quimera apresenta a segurança e proteção dos Avengers e da Shield combinadas. Obrigado. O Bruno nunca vai acreditar nisso. Opa, aí garota. Cuidado aí. Ah. Ok. Será que eu vou... Boa, mano. Nossa, parece mágico. Não. Beta, esse é o elevador da sua galeria chique. Precisa do tal... Abra-te e sessamos, senhores dos quadrinhos. Ramabu. Obrigado, obrigado. Que verdade, pessoal. Estamos aqui para celebrar duas conquistas sensacionais. Primeiro, temos um grupo de jovens aqui que escreveu histórias que nos retratam como heróis muito mais impressionantes do que realmente somos. Também vamos alunçar o Alphaconte... Esse é o melhor dia da minha vida. Que bom, Beta. Psss. O Cap está falando. Funciona com vocês o homem que a descobriu. O Dr. George Terrell. Hum. O cara de preto ali está fazendo em guarda os sinais. Acho que sim, mano. Ah, pronto. Gente boa, comida boa e sem estacionar. Mas foi dar um jeito nessa última parte. Curti a mochila. Uau. Isso aí! Ha-ha! Isso não parece bom. Vamos sair daqui. Vem. Isso foi meio grande para um acidente. Por que não foi acidente? Tô. Tony, deem uma olhada prontamente. Tenta me acompanhar. Prepara o Quinjet, Nat. Para garantir. Pode deixar. Igualzinho, Steve. Ficou me esperando? Ah, 10, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa. Agora eu vou bem mais de vez. Vamos acabar logo. Não preencarem direito. Tô. Tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai, vai, vai. Tem aumento. O seu homem está matando daqui. Enviem, reforço. Que maldade. Você não é digno. Tote, tote. Tote a situação de vocês. Temos mortais presos. E muitos homenzinhos irritados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Mas eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado. Tote. Tote. Obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, adora. Portão. O que é isso? Meu cara Está ferido? Não, só estou preso Para sua sorte Eu sou poderoso Obrigado Nossa Vai Fiquem calmos Estoura o caminho Meu Deus 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 Tenho que admitir Isso foi incrível Ui Que metido Assim que eu gosto Tá me dizendo nada Tchau Tchau Eu ainda não acabei de estar Ei, voltem aqui Vamos Tony O convôio da Shield foi roubado hoje de manhã Esse é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio É, Tony, essas coisas são importantes Tá bom Por que disponsar? Que ótimo que o senhor O Fury guardou isso tudo no mesmo lugar Tá certo ninguém nunca Caraca Tá bom Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Adão O convôio está carregando o protótipo secreto da Shield Fury está levantando a lista completa Fury, como vai a gata? Fala com Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas Vou manter vocês atualizadas E a gosto de fazer Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte Acho que acertou Estou com a sensação de que estão distraindo a gente Tem mais alguma coisa acontecendo aqui A primeira está péssima Cara chota Opa Quem teve a ideia genial de colocar corretas nos caminhões da Shield Mano Mano Eu esqueço de esquivar mano O que está acontecendo aí? SubstantINS Toda essa carga Foi Weder Mas Ir Opa Ó sun A Fala Fala Suza Fala 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 Ok Fala Entendi. Tá com você, Bruce. Todd, Bruce. Tá certo. Quero ver se eu não transformar. Vem todo mundo. Vem, vem. Vem, vem. Shhh Ah ponte Ih caramba Ué Ué Como que eu floguei? Nossa Uh Eles são um saco né? Já doíam Não tem chance, o cara quer tentar com o Hulk ainda, vai Entender uma coisa dessa Sai carinha Achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos Se concentra Tony Que caramba Esses tanques estão fazendo um estrago na ponte Ela vai desabar se não acabarmos com eles Rápido, grandão Ela não vai aguentar muito tempo Achei 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 Opa! Mantenha o foco! Cap, o que está acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Opa! Tripulação, o Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis! Granada! Vai, vai, vai! Steve, você me escuta? Aqui é o Capitão. Notch! Nerton, na escuta! A conexão está cortando! Cartão, sem seu problema! Eu sei, doutor. Estão tentando sequestrar o Quimera! Então é isso! Tão cavileitura como essa! Encontro você assim que der! Isso não está indo bem! O caramba! Tão cavila! Tão cavileitura como esse cavalo! Tão cavileitura como esse cavalo! Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator. É extraordinário! Doutor, já volto pra você. Doutor, já volto pra você. Tá doidanto o cara esse? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Asegurem o item imediatamente. Uma bomba sônica? Tá de brincadeira? A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Temos que pegar um detonador. Sem essa bomba explosiva, ele quer fazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, distantes terão. Torre! Torre! Os carros! Os carros estão retornando. Bravinha é ela, né? Comandor! Que um eita a gente aqui. Para outro, tem que pegar. Ah, mano, você é braba. A base da ponte está segura. Ah, ah! Pessoal, tá? Tu visto umas linduras císpicas estranhas. Ah! 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 O caminhão! Tá bom! Ah! 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 Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Ah! 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 eh! Esse esse aqui. Ah! Pessoal! Nasva a Move por Inter. Ah! 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 Calma lá De novo Ah, eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema Eu peguei isso Vem pra mal Vamos arrumar nossa Oee! Oee! Chega dessa dancinha Pula! RT pra usar a perra, beleza Bora arrumar nossa e deve ser frustrante sempre um passo para trás o que vai fazer com ele vender para comprar mais o que eu quero vale muito mais não vou estragar a surpresa o cara chato E aí campeão Nem pensava Então qual o resultado da investigação? Não foi você que planejou tudo isso, está com cara de distração, chega de papinho Isso aí, Romana O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Droga, eles enganaram a gente. Steve está ouvindo? Estão atrás de você! Tente! Já chega. Não. Meu Deus, o Capitão morreu. Não. 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 Valeu, deixa o like só para ajudar o canal, ajudar o vídeo também a ser compartilhado. Valeu, falou, tchau.